A minha paixão pelo Caravaggio começou na adolescência, tínhamos um grupo de amigas e a gente acompanhava o time. Era um evento de final de semana, a gente ficava esperando esses jogos acontecerem, porque era gostoso, era bacana. Lembro de algumas situações, alguns campos, uma estrutura um pouco mais simples, um pouco mais precária até. O campo do Catarinense, no Rio Maina, adorávamos frequentar lá. Uma estrutura simples, mas acolhedora. Confesso que nos últimos anos, essa paixão, essa atração pelo time, ela aumentou. E ela tem aumentado cada vez mais. Meu nome é Luísa Llanes do Nascimento, eu tenho 11 anos. A minha família, ela sempre foi, sempre torceu pelo Caravaggio e também eu sempre morei aqui. Daí eu virei torcedora no Caravaggio. A presença das mulheres era tímida, não eram grandes grupos, não. Eram pequenos grupos. Acredito até em função de que estádio ou jogo de futebol eram para homens e não para as mulheres. Então, era uma torcida mais tímida, em menor volume. Eu era pequena e minha mãe tinha me levado, eu e acho que minha prima também, num jogo do Caravaggio e do metrô. Hoje a presença é maciça, né? Das mulheres. A gente vê mulheres, crianças, famílias, frequentando os jogos, acompanhando o clube, interagindo como torcida, levando essa paixão, esse amor que a gente tem pelo nosso Caravaggio. O último que teve no estádio do Criciúma, com o traficérico do Menal, ficou 0x0. Eu gostei bastante daquele jogo. Eu fiquei feliz e um pouco triste ao mesmo tempo, porque o Caravaggio tinha empatado e não tinha conseguido. conseguido o vírgula. Ele tinha ido para a Série B, chegou num lugar ótimo. Daí eu fiquei feliz. Gratificante. Muito gratificante. Essas mulheres lindas, poderosas, empoderadas e, sobretudo, corajosas. Porque acredito que atrás de grandes homens não estejam grandes mulheres. Elas estão ao lado deles. Que elas não deixem de acompanhar o time, de se dedicar, de chorar, de rir junto ao Caravaggio. Com certeza, elas fazem toda a diferença. Não só na diretoria, mas na torcida também. Existe um brilho a mais. Existe uma energia diferente com a nossa presença lá. Agradecer por todo esse amor ao Caravaggio. A gente tem o resultado das ideias. A gente tem o presente pra você. Obrigada. Não acredito. Obrigada. Gente, é mais que um clube. Que lindo. Com certeza. É mais que um clube. Gente, que coisa mais linda. Gostei. Obrigada. Nossa, que linda. Gente, olha aqui. Lindo. Vocês são demais, né? Vocês são demais, né? Como você já ama? Tchau. Obrigado.